Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Que que vocês estão me mandando pra assistir aqui, cara? Mano, vou começar por isso que esse aqui é mais... Mano, esse aqui é mais... Mano Paulinho Louco Pior que eu sou inscrito nesse canal, já tem um tempinho já que eu não vejo algum vídeo desse canal Tem anos até, eu acho Olha isso, cara Ai, ai Tive uma lembrança agora que veio em minha mente Uma, e de novo? Uma coisa que é Tão boa de se relembrar Eu acho que eu sei Lembra, primo Daquela noite fria Que tu me esquentaste quando coube Pô, meu irmão, qual é a manã? Qual é a? Essa não tinha Calor corporal Pensamentos em pulos Mas lembrei da minha mina E meu pau já ficou murcho Não era via da gente Era diversão Era broderagem Eu não via sacanagem Você me encoxava Eu não tinha maldade Ei, primo, conta pra namorada Para de trair Isso é mancada Você fala pra ela Que nunca traiu ela Mas na escondida Sape a tua rodela Eu sei que você Não curte perereca Curte um peru Uma pingola Uma jeba Não tem nenhum problema Em assumir isso Pois eu adoro Esquentar o teu churiço Ai, primo Deixa de ser leigo Eu vou te contar Um segredo Ela também Tá me traindo O beijo dela Tem gosto de pinto Eu sei Porque sou especialista Sei exatamente O gosto da linguiça Quando ela demora Pra chegar Sei que com a pingola Ela foi engasgar Aí que eu amo Abreito e não fico pra trás Aí que eu beijo Ela demais Eu amo Esse barco de banana Esse leite pra trás Descendo na garganta Esquece essa cadela Ele tá fazendo a boca dela Tá de cueca Ela não te merece Te traz todo dia Tá vendo mais pica Do que urologista Prima, eu tô tranquilo Esquece essa história Vamos lembrar Da nossas memórias Lembra de uma vez Na sala de estar Que a gente começou a se depilar Você pegou a gilete Passando o meu corpinho Eu até senti Um cara frio Depilou meu genital Rasgou a minha raba Se teu cu tem pelo Meu pau é o pesco a beba Claro que eu lembro Era uma sexta-feira Não era viadagem Que merda é essa, mano? Só por diversão Questão de sacanagem, né? Só por uma zorra Meu pau é o papel Teu cu a impressora Lembra de uma vez Que fomos pescar Tava muito calor Comecei a suar O suvaco transpirou Você me deu aerosol Se teu cu é o peixe Meu pau é o anzol Teu pau é o anzol Isso é lorota Agora eu entendi Por que tu pega minha minhoca Houve um sertanejo Simária e Simone Meu pau é o Bruno Teu cu é o marrone Não era viadagem Era diversão Era rodeiragem Eu não via sacanagem Você me encoxava Eu não tinha maldade Não era viadagem Era diversão Era rodeiragem Eu não via sacanagem Você me encoxava Eu não tinha maldade Ai, ô mãe Agora que você lembrou Das coisas do passado Lembrei até de um sonho Que eu tinha Sério? Sim Eu queria ser o Omnitrix Do Ben 10 Ué, mas pra quê? Pra tomar cada tapa Ai, só tu mesmo Hein, Paulinho Eu queria ser um dos monstros Do Ben 10 Uau Quatro braços Não, quatro gringolas Erro de gravação Isso, isso Caramba, que foda Coitado Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Bom, já deu, já deu Caraca, que merda foi essa, cara? Mano, vocês são muito lá ele, cara Olha o tipo de coisa Que vocês mandam ver, cara Mano do céu E esse maluco Aquele só fala besteira Também tá Os Paulinho Louco Morder, morder, sei lá Tanto tem pijar Que eu não vejo o vídeo dele Mas enfim Caraca, com isso Caraca, olha Olha o tipo de vídeo lá ele Que vocês mandam, cara Meu pai do céu Que adora engolir Os haters De críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar Contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar